Saí lá do Rio de Janeiro às dez e meia, quando eu cheguei no aeroporto de Recife, fiz uma hora no aeroporto, esperei uns amigos meus, mas soube que o voo dele só vinha só às cinco horas da tarde, e aí eu não fiquei esperando, vim pra cá. Eu achei que já tivesse gente aqui, mas não cheguei, eu fui o primeiro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma